E o pessoal do Palmeiras te tratava bem? E o Felipão? Te tratou bem no Palmeiras? Como é que foi a relação com ele? Eu sei que rolou algumas confusões, que é normal no meio do futebol, jogador, e ainda mais um jogador como você que tem personalidade, como é que tá a relação com ele? Você ainda troca ideia com ele hoje em dia? Na época do Palmeiras, como é que foi? Não, cara, minha relação com o Felipão era muito boa. Ela era muito boa. É... Tanto é que ele dá uma entrevista e eu falo, ah, vende a Gávea. Porra, é o melhor atacante que a gente tem, ele fala isso. Ele falou que era o melhor atacante do futebol brasileiro. Exato. Então, porra, o cara gostava. E eu tinha várias conversas com ele ali, porque eu era o capitão do time. Então, sempre que vinha alguma coisa, a gente conversava e tal. Ele queria trocar ideia comigo, às vezes com o Assunção também e tal. Então, a gente trocava sempre ideia com ele. Chegou uma época, mano, que o Palmeiras ficou... O Palmeiras ficou foda, não tava ganhando. Ou ganhava uma, perdia duas, não mantinha um ritmo legal. E a cobrança começou a ser grande. O Felipão tinha que ser tudo ali também, né? Tinha, tinha. Era técnico, presidente... Tinha, tinha. Tinha, às vezes até jogador tinha também que dar palpite, que achava, que é um absurdo. Entendeu? Então, assim, era um desgaste muito grande, entendeu? Então, o que que aconteceu? A gente tomou 6x0 do Curitiba. Ali começou a loucura, mano. Todo mundo, né? Porque a cobrança foi foda ali, depois daquele jogo. E aí começou a loucura de todo mundo, né? Do Felipão começar a soltar, tipo assim... Direta. Direta na imprensa, entendeu? Isso me incomodou. Isso que começou a me incomodar. Porque, assim, porra, se o cara não tá gostando do teu trabalho aqui, do teu patrão, manda você embora, porra. Vem aqui, acerta as suas contas, você vai embora. Entendeu? Eu não acho que o cara tem direito de chegar aqui e falar... Porra, isso é uma merda. Pô, pedi pra trazer o Zé e trouxeram você. Por isso que o programa não vai. Entendeu? Não é assim, mano. Se você não tá gostando do seu trabalho, vai lá, contrata um alguém melhor e te manda embora. Então, eu não gostava disso. Isso me incomodava, entendeu? E aí começou a me incomodar. E eu comecei a sentir com os caras, porra, os jogadores do nível que a gente tinha. Os caras vão conseguir se adaptar a uma parada dessas? O cara vem lá do 15 de Piracicaba. Mano, o cara chega do 15 de Piracicaba quando ele chega no Palmeiras. Maluco, é... Mano, é 300 fotógrafos, mano. É repórter. É cara... Mano, o cara até assusta. Você vai no 15 de Piracicaba, talvez tinha um cara só do clube fazendo a matéria com ele. Então, o cara assusta. Tudo pro cara vira uma proporção gigante. E quem nunca viveu isso, quem não tá preparado pra isso, o cara assusta. Então, por exemplo, a cobrança em cima do cara. Pô, eu pedi... Ah, pô, mas eu pedi o camarão e tal, mandaram não sei o quê. Não sei... Então, isso me incomodava. E chegou uma época, mano, que a torcida tava pegando forte. De... De... De ameaça, de cobrança. Pô, a gente foi jogar no Paco Caimbu, quando tá no jogo de volta do Curitiba, apedrejaram o busão. Apedrejaram. Os caras tudo escondidos no cemitério, os caras meteram pedra no busão. Quebraram o busão inteiro do Palmeiras. A gente foi pro jogo do Curitiba lá, que... Acho que foi um zero pra gente, se eu não me engano. Quebraram o busão inteiro. Então, tava já. Eu falei, mano, uma hora vai dar bosta. Uma hora vai dar tumulto. Os caras foram me cobrar num hotel aí, uma vez. Eu saindo de um hotel. A gente ia acabar de perder pro Goiás. Então, já tinha indícios de que ia dar algum tumulto. E aí, quando aconteceu com o João Vitor lá, né? Que ele contou a história pra gente. Depois os caras contaram outra história pra gente. Mas independente da história também, eu acho que é agressão, mano. Eu acho que ela não pode existir. Mano, você não tá feliz com os caras? Vai lá. É o que eu falo. Não tem que cobrar o... Beleza, cobrar o jogador. Ele nem era um cara. Ele era reserva. Quase nem jogava. Então, eu não sei nem o que aconteceu na real. Ele conta uma história, os caras contam outra história. Então, a gente fica meio perdido também. Mas aí, quando aconteceu isso, cara, chegou numa época que a gente falou, porra, calma aí, mano. O grupo inteiro se reuniu dentro do vestiário. A gente ia jogar contra o Flamengo e falou, não, vamos viajar hoje não. Vamos só amanhã. Todo mundo. Foi todo mundo. Em protesto. Em protesto. Falou, porra, não dá, velho. Senão, daqui a pouco vão bater em nós também. E eu lembro que o Felipão entrou no vestiário, a gente reunido lá. E ele começou, vai embora sim e tal. A gente vai pro jogo e tal. E aí, eu falei, não, não vai, caralho. Não vai. Você bateu de frente com ele. Bateu de frente. Falei, não, a gente não vai, mano. A gente já resolveu que não vai aqui. A gente tá combinado porque a gente sabia que ia chegar nesse ponto. Suas declarações na imprensa aí não existem. Pra mim, não existe. Entendeu? Pra mim, desculpa, mas eu não aceito. Então, se você quiser cobrar aqui a gente internamente e tal, falar ou mandar a jogadora embora, trocar, beleza. Mas, porra, ir lá toda hora e meter o pau. Porque quem é cobrado na rua não é o Felipão Marcão. Mano, tem dois caras lá que eram intocáveis na questão de cobrança. Que era o Felipão Marcão. Com todo... Beleza, a gente até entende por quê. Porque tiveram uma história bacana. Mas, pô, os caras ganharam no Palmeiras títulos importantes. Mas, porra... Então, os caras... Só os caras é certo, o resto todo mundo é errado. E todo mundo tem direito de apanhar daqui a pouco na rua. E os caras dando declaração dessa. Os caras não, o Felipão. Então, eu particularmente, velho, achava errado. Igual, por exemplo, também achava... Eu achei errado também a declaração do Marcão depois do 6x0. Mano, a torcida adora. Só tô os cachorro em todo mundo, né? A torcida ama aquela porra. A torcida... Mas, chegamos no Pacaembu, era só Marcão e Felipão. Só gritaram o nome dos dois. Cara, não é questão de... Ah, ciúminho. Não, não é questão disso. É questão de que, mano, o negócio é perigoso. E foi perigoso até que chegou o ponto de ter agressão. Então, eu não concordava com isso. Eu bati de frente nessa questão com ele. Cara, e também assim... Ah, porra, odeio o Felipão. Não, não é que odeio o Felipão. Eu só não concordo com isso. Quando eu não concordei com isso e bati de frente com ele... O Palmeiras... A gente não concentrou. Todo mundo foi embora. Pra casa, pra ir no outro dia viajar. Alguém diretor... Não me lembro quem agora. Não me lembro quem era o diretor da época. Me ligou. Tipo, duas horas da manhã. Eu, em casa. Me ligou e falou, ó... Amanhã você não precisa aparecer e tal. Tá, Kleber e tal. O cara tratou eu super bem, ó. Mas são ordens, né, de cima que... Falei, não, tá tranquilo, pô. E os caras foram pro jogo. Entendeu? E depois daí... Falei, não, beleza, cara. Não, a gente não conta mais com você. Eu falei, não, tá tranquilo, pô. Faz parte. Mas eu não achava certo, mano. Não achava certo e... Até hoje. O nego vai falar, fala. Não achava certo e não acho até hoje. E se fosse hoje, faria igual. Porque eu discordo. Você comprou briga com alguém que era muito grande dentro do clube. E por mais que ele estivesse errado mesmo. É o que você falou. Pra torcida... E fazer essa gestão de elenco é muito complicado, né? Por isso que eu exalto tanto o trabalho do Abel. Nessa parte, né? De conseguir manter todo mundo ali. De nas derrotas, saber brindar o elenco. Não ficar culpando um ou outro. Ele sempre preza pra essa coisa coletiva, né? Ele não gosta de individualizar. Porque assim, hoje no Palmeiras, por exemplo. Se um jogador for querer bater de frente com o Abel, ele tá fudido também. Porque o cara tem um tamanho gigantesco dentro do clube. E com a torcida... Tipo, é muito difícil, né? Mas eu... Não é. Mas eu... Cara, esquece. Aquele mundo ali é outro. É, exato. O Palmeiras hoje... É igual você falou antes. Você falou, porra, os caras... O Felipão tinha que contratar. Exato. Hoje não. Hoje quem contrata é... Porra, tem quem contrate. Clube tem todo o processo definido. Tem quem é o diretor. Tem quem é o nutricionista. Porra, eu já vi treinador falar o que o jogador tinha que comer, mano. Eu já vi. Eu já vi o cara chegar e falar, não, essa comida não é boa pro jogador. Eu falei, cara, mas virou nutricionista essa porra. O Felipão mesmo teve uma época que ele se filmou que os caras estavam gordos. E ele ficava pesando os caras, controlando... Eu não peguei. Não foi ele que eu tô falando, não. Foi outro treinador. Mas eu lembro do Felipão. É, os caras... Pra você ter ideia de como o negócio era bagunçado, entendeu? Era muito amadorismo. Fisioterapia. Os caras chegavam, não, esse cara tá bom, pô. Porra, o cara, vamos, pô, eu vou jogar. Falei, caralho, o cara tá com um aleijado. Pelo menos é o cara falava. Eu tô cheio de dor, mano, eu não consigo jogar. Eu falei, pô, até eu. Os caras falavam tanto isso. Eu falei, pô, esse filho da puta deve tá dando migué mesmo, né? Aí chegava no carro e falava, mano, e aí? Ele falou, como e aí, mano? Pô, vai jogar não? Eu falo, jogar como, cara? Tô machucado. Falei, pô, mas eu acho que você já tá dando migué. Os caras tão falando que você tá dando migué. Falei, pô, os caras tão falando. Tem laudo médico, né? Os caras falaram. Existe. Então, pra você ver o nível de bagunça que era. Hoje não. Hoje você pega o Palmeiras, mas tem lá um médico, você tem um fisioterapeuta. Pô, eu fico com... O cologa. Hoje eu lembro, hoje eu paro pra pensar. Eu ficava puto com os médicos no Palmeiras na época. Hoje você para pra pensar, mano, dá até dó dos caras. Entendeu? Esses caras, velho, viveram um Palmeiras que os caras eram cobrados o tempo todo. Os caras eram xingados. Os caras eram, pô, jogador, tá toda hora na fisioterapia, velho. O Palmeiras, mano, o Palmeiras acabava o treino... Ah, a estrutura física do culinário. É, o Palmeiras acabava o treino. Você tinha que pegar um ônibus e ir pra concentração, mano. Você tinha treino de manhã e de tarde. Por exemplo, você acabava o treino de manhã. Você ia pra um hotel à tarde. Porra, mas só nesse... Nesse... Era duas horas que você perdia de descanso. Hoje não, mano. Hoje você come e deita na sua cama ali dentro. Fala, porco. Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco. Tchau. 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 Tchau.